Levanta do chão! Fala galera, beleza? Anderson Chela aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galerinha, mais vídeo de BFQ aqui no canal galera Estamos aqui na querida floresta de Argon Com a nossa querida Rare Regal Vamos ver o que a gente consegue armar no vídeo hoje Calma Tomar o gás na cara Soldados de choque inimigos! Fiquem alertas! Peguei dois Vou dar uma recarregada Aqui tem muito cara ali velho Tem muito cara ali na frente Tem um carinha aqui Bi podado pra variar Metralhador e menina afistada O kit lança chamas está disponível perto da sua organização Peguei Mata! Boa! Limpamos a Alpha Tem um cara aqui velho! Estamos perdendo o objetivo bravo! Boa! Cara, cadê essa imundice velho? Deve estar deitado aqui pela bandeira velho! Só pode! Tá ali Boa! Boa! Um segura time! Tomamos um objetivo Alpha Vamos tentar pegar essa brava aqui gente Olha que o time está vacilando Ó acho questões aqui de squad bora ver se o squad tá melhor velho eu quero um squad que rush velho que rush lá para cima não fiquei só na defensiva nós temos o objetivo ao final do parceiro Estou vendo uma metralhadora Nossa, não recarregou a tempo Estamos perdendo o objetivo bravo Nossa, que lambança foi essa? Na moral Aqui, aqui Os explosivos foram posicionados Nossa, eu estou no bando muito, mano É verdade Quer dizer, às vezes não Não sei se o cara roubou ou se ele me salvou Mas está valendo Tem cara lá, eu nunca quis botar Posso ver um batedor inimigo Aí foi uma granada para eles Vinte e dois barra quadros Tem mais cara lá Tem cara que está mandando meu gás lá Peguei O negócio é que eu contei aqui, velho Para eles não passarem aqui Não passarem Passaram 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 para bravo Vamos tentar voltar Vinte e quatro barra quadros 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 Vamos Bravo é nosso Vou tentar passar lá para eco, velho Se não... Valtando para nada Atenção Soldado da tropa de choque avistado Peguei Vamos tentar avançar lá para eco, velho Se não não vai dar Se a gente só ficar se defendendo A gente não vai virar essa partida E olha que a gente está com menos bandeiras Mas a gente está na frente, velho Acho que a gente está ganhando por kill Nosso time deve estar eliminando mais Vamos lá Estamos na frente Estamos na frente mesmo Mesmo com menos bandeiras Vamos tentar passar lá para eco Nossa, velho O cara não morre, mano Não Me está usando Ah Peguei no gás ainda Trinta barra quatro, velho Nossa, olha esse frag Trinta barra quatro Tem um médico perto de mim, mas acho que ele não vai me reviver É, ué Ainda está lá, ainda está lá Mesmo lugar Tome, então Fique no mesmo lugar Tome Nossa, que limpa, velho Que limpa Nossa, mano Que limpa ele está fazendo aqui agora Vai time Ruxa, time Ruxa, que hora é agora? É claro Conseguiu passar aqui para eco Era isso que a gente queria Agora sim, velho Agora o bagulho vai embaçar para os caras Tem cara ali Tem cara em cima Oi, está em cima A bandeira é nossa Tem cara em cima Não está ali, deve estar em cima Vamos marcar aqui Não pode perder essa bandeira, velho Estamos perdendo o objetivo eco Atenção 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 Se encontra Atenção E O raio Atenção 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 Nossa, a gente conseguiu fazer umas boas kills aqui nessa bandeira O time tá pegando a Delta, eu vou nascer aqui Pra ajudar a defender a Brava Vamos, vamos, vamos que essa bandeira vai ser nossa Peguei Nossa, que lambança, mano Mas a bandeira é nossa Peguei Morreu Peguei Nossa, mano Que? Que que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, que double kill Ah, morri no gato Porra, pelo amor Peguei Ver se mais alguém vai rushar, ajudando a defender a Delta Boa Acho que defendemos, defendemos Caralho Caralho Não vi o cara, velho Estamos dependendo, velho Estamos vendendo, já viramos o placar Caralho Estamos abrindo a vantagem Caralho 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 O soldado de choque inimigo! Nossa, fiquei na cara Atenção Se fodeu Não vem pra cima de mim não Olha o cara vir com a dar Nossa, o cara não morre velho Nossa, quase eu levo todo mundo 62 barra 10 Já tá o freio galera E agora sim parceiro Agora sim o time Agora o time pegou tudo velho Agora a vitória tá selada A vitória O kit nessa chamas está disponível perto da sua localização O que aconteceu? O que aconteceu? Levanta do chão O imune Cheguei É o soldado de choque É o soldado de choque Melhor na tua nước Nossa, quase eu morro Ai, 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 ai Preciso cime, cime Boa 76 pra vocês, vamos rinchar por aqui vamo 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 nossa o cara ta bugado em frente mais uma aqui pra 70, mais uma aqui pra 70 tem que ser o suporte a 70 kills galera nos vamosасть, vai acabar a partida galera 72,11 com frag muito show vamo vem parceiro, acabou Nossa, 73 barra 11 ficou freio Galera, vamos só ver se está no final da partida Aí, ó, melhor esquadrão da partida Isso sim, show de bola Vamos ver os destaques Bugou aqui Aí, ó, foi o destaque com bandeiras defendidas 12 bandeiras defendidas Espero que você tenha gostado do vídeo Abraços e valeu Fui